É, garoto! Ah lá, à la, à la, à la cara do novo Kiki! O novo Kiki! Ah lá, à lá! tá aí dequinha tá aí boa aí tá lá 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 ele chamando a galera ele chamando a galera tá lá mais um do que é a boa é lindo 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 oi 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 vai aí golaço opa opa é gol, é gol, tá lá, tá lá, tá impedindo, tá impedindo ele, ae, golaço, boa, lindo, lindo, garoto, boa do futuro, boa, 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 meio, trabalha no meio, foi quem, foi ele que fez, foi ele, boa, 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 fui eu, fui eu, boa, boa, lindo, boa, bota na frente, bota na frente, bota na frente, tocou, meio, tem o que, rapá, que meio, ó tá lá, bota aqui, ó lindo, lindo, Pablo, lindo, Caraca, chuta Meu Deus, boa Agora não leva gol Vai, boa, lindo Tá lá Tá lá Agora não tem mais como vocês sabotarem Não tem mais como vocês sabotarem Volta Ai, caralho Foi gol, foi gol, foi gol Foi gol Foi gol